Glória a Deus amados, vamos hoje para a penúltima parte do tema O Bom Combate da Fé, temos aprendido bastante e vamos iniciar aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus Diz assim, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional E não sede conformados, ou não tomem a forma, não se conformem com este mundo Mas sede transformados Veja que aqui é uma conexão Conformado, tomar a forma do mundo ou transformado Essa palavra transformado aqui, metamorfos, é a mesma palavra que é usada quando Jesus se transfigurou, que ele mudou de forma na transfiguração Lá no monte de transfiguração, Jesus mudou de forma Aqui é, mudem, sejam mudados a sua forma Pensar, falar, agir, sentir, se relacionar E como essa mudança, ela processa, veja lá E serem transformados, por quê? Pela renovação do vosso entendimento Então, conforme o Senhor renova o nosso entendimento Pela palavra Pela comunhão Nós somos transformados no comportamento Portanto, o comportamento Depende da renovação do entendimento Para que experimenteis Aí você vai sair da teoria Aí você vai conseguir praticar Não é horrível, amados? A pessoa vem para a igreja, ouve o que ela tem que fazer Vai para casa, tenta praticar e não consegue E fica frustrado Que vida horrível Porque se diz o que, mas não diz como E aqui diz Para que experimenteis Onde está o Espírito, está a liberdade Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então, o que nós vemos é que a transformação Ela é operada através da revelação O Espírito Santo Traz revelação Eu entro com o culto racional O Senhor traz revelação A revelação é A mudança na mente A mudança na mente é revelação Essa revelação libera o que? O real discernimento Desde que Adão e Eva comeram o fruto Da independência, a ave da independência Eles passaram a ter medo sem motivo Eles podiam se voltar ao Senhor arrependidos E tiveram medos É uma espécie de loucura Como o veneno da serpente entra na corrente sanguínea A pessoa começa a ter alucinações Então, o ser humano Ele passou a ter um comportamento Totalmente inspirado pela serpente Mágoa, escravidão, preocupação, ansiedade Se autodestruir Agora, quando eu começo a me voltar ao Senhor Essa é a minha parte Entregar o culto racional A minha mente e o meu coração O Senhor, ele traz revelação E essa revelação me capacita A real discernimento A interpretar as coisas Conforme Deus as vê Eu começo a ver as coisas como Deus vê Não mais como antes Na administração da serpente Que eu via as coisas como Difícil, não consigo Ah, eu sou fraco Ah, isso é mais forte do que eu Quando o Senhor começa a trazer revelação Ele me dá discernimento Que eu vejo aquilo não como um perigo Mas como uma oportunidade Como diz, né, Gideão São eles o nosso pão Como diz Davi Hoje mesmo o Senhor entregará a sua cabeça na minha mão A pessoa vê diferente Jesus, quando perguntaram Esse homem pecou O pai dele pecou É maldição hereditária Ou ele pecou no ventre O que foi que ele fez Para que ele nascesse cego Jesus disse É uma oportunidade De eu orar E de eu ser glorificado A pessoa Quando ela tem a sua mente renovada Ela tem um pensamento Totalmente diferente Daqueles que estão Sob a administração da serpente Tanto que Jesus nos evangelhos Sempre estava falando uma coisa E os discípulos entendendo outra Porque a mente deles não conseguia Ter discernimento Porque uma coisa são os fatos Outra coisa são O discernimento dos fatos O que é o discernimento? A maneira como eu interpreto e vejo os fatos Quando a pessoa tem revelação O Espírito renova a mente dela Ela vê os fatos como algo possível Como algo que podemos ter domínio É assim que Deus faz Veja um exemplo aqui Isso está claro, né? Em Hebreus capítulo 5 Mostra que é um processo gradativo Conforme o Senhor vai nos ensinando A ouvir e praticar o que ouvimos Nós vamos ganhando discernimento Ou seja, vendo que a palavra de Deus Na prática funciona Nós seremos bem-aventurados De Tiago 1,25 Naquilo que praticamos Ninguém aprende a nadar Num quadro negro, né? Então, à medida em que nós Começamos a praticar Diz lá em Mateus capítulo 7, né? Que bem-aventurado aquele que ouve Pratica o que ouve E isto é uma coisa tremenda Porque Deus vai girando O querer e o efetuar Como é o querer e o efetuar? Você começa a meditar Nos evangelhos de Jesus Curando os enfermos E você começa a meditar Sabe o que o Espírito começa a fazer? Ele começa a mostrar para você Que você é capaz de fazer isto Esse é o querer Aí você começa a orar As pessoas começam a ser curadas E isso vai girando o quê? Uma percepção Isso é o discernimento Da eficácia Paulo dizia assim Segundo a sua eficácia Que opera em mim poderosamente O que ele está fazendo? O Espírito Santo em mim é eficaz Para fazer aquilo que ele me chamou para fazer Aqui em Hebreus 5,14 diz assim Olha só Mas qualquer ainda Que se alimenta de leite Aqui é o 13, né? Não está experimentado na palavra da justiça Porque é menino Mas, veja lá O mantimento sólido É para os perfeitos Deus chama de perfeitos Aqueles que De tantos Terem o culto racional De tanto oferecerem a sua mente E ganharem revelação Eles chegaram ao quê? Discernimento Olha lá Os quais em razão do quê? Do costume Eles não fazem isso esporadicamente Essa renovação da mente Como diz o Salmo I É aquele que medita nessa palavra De dia e de noite Tudo que fizesse era bem-aventurado Em razão do costume A pessoa Ela vai oferecendo a sua mente ao Senhor Ela vai andando com o Senhor Em razão do costume Tem o quê? Tem os sentidos Exercitados Para o quê, amados? Discernir Se você exercita Os seus sentidos Você vai chegar ao discernimento O discernimento é O ponto de vista de Deus As pessoas que andavam com Deus Deus ia falando com elas E injetando fé Moisés José Daniel Veja só E eles iam ganhando o quê? O ponto de vista de Deus Quando Moisés chegava diante de Faraó Porque Deus tinha falado com ele Ele tinha discernimento Que o Senhor era maior que Faraó Que ele não estava em perigo Que ele estava no controle da situação Isso é discernimento Discernimento é ver-se Imagem e semelhança de Deus Como quem tem domínio Não como vítima Não como fraco Não como incapaz Se Deus nos enviou Ele nos enviou capacetado Quando ele diz Eis aí que eu vos dou o poder Então O que é discernimento? Eu tenho condição Para prosperar Porque Jesus na cruz morreu Para me prosperar Ele me dará Estratégias, visões Condições Clientes Oportunidades O Senhor Jesus na cruz Morreu para ser saudável Discernimento é o quê? Deus vai me dar visão Discernimento Condição Sabedoria Para que eu saia Cheio do Espírito Santo Deus me dará condições Para ganhar as nações Estratégias, sabedoria Pessoas, equipe O discernimento É entrar no descanso de Deus Diz lá em Hebreus 4 É quando você entende Que não será pelo esforço Que isso será implantado Mas que isso foi implantado Na cruz do Calvário Está consumado Está disponibilizado em nós Pela presença do Espírito Santo E agora À medida que nós vamos recitando Nossa comunhão com Deus E com os irmãos Nós vamos recebendo Mais e mais e mais O quê? A renovação da mente A renovação da mente Ela dá a condição Por quê? Para que o discernimento apareça O discernimento Quando uma pessoa tem discernimento Ela sabe que sabe E sabe que pode E sabe que tem É a revelação A revelação produz Isto aí Não é uma coisa que eu entendo Porque eu sou inteligente Quando me é revelado Eu discerno a partir da revelação Se não há revelação Não há discernimento Ora Uma pessoa chega no médico O médico diz Você está com câncer Certo? Se ela renova a sua mente E Deus traz revelação De que ela está curada Ela terá o quê? Discernimento Que pode destruir aquela doença E que pode sobreviver àquela doença Então o discernimento Ele depende da revelação E a revelação depende Da renovação da mente Então Você oferece a sua mente O Senhor Traz revelação Essa é a parte dele E da revelação Você alcança o discernimento Que é o ponto de vista A lucidez de Deus Como Deus vê essa situação? Poucas pessoas têm discernimento Pode-se ver Que muitas pessoas No Facebook Têm pontos de vista Pontos de vista É como eu Na minha condição humana Vejo isso Eu acho Eu penso Na minha opinião Mas discernimento é A revelação De que Deus pensa nisso A revelação Isso é uma coisa maravilhosa Deus nos brinda com isso Olha que Que vantajoso Que é Oferecer A nossa vida Como um sacrifício vivo O culto racional E tomar isso Como prioridade Ó A recompensa Revelação E a revelação Nos dá a condição De ter discernimento Olha amados Através da renovação Da mente Deus restaura A nossa maneira De ver De pensar De sentir De falar Em Filipenses 2 12 e 13 Diz que Deus Efetua em nós O querer E o efetuar Esse querer Ele vai nos motivando É À medida que nós Estamos nos entregando E oferecendo a nossa mente Para ser renovada Ele vai nos motivando Fazendo-nos crer Que somos capazes Ele começa a nos mostrar Por sonhos Você fazendo aquilo Como eu falei O pastor Andrew Omak Começou a meditar nos evangelhos De Jesus Resistindo mortos E ele começou a meditar nisso Sonhar com isso Se ver assim Mas na verdade Não é que ele estava imaginando Deus estava revelando Para ele Que ele era capaz Porque tudo que Jesus Cristo Fez nos evangelhos Nós somos capazes Pela presença do Senhor Ele disse Quem crer em mim Fará as mesmas obras E fará maiores E o pastor Andrew Começou a meditar E ver-se E colocar-se Naqueles versículos Como ele fazendo aquilo E por aquele tempo O filho dele morreu Ficou sete horas morto Ele orou Deus ressuscitou Depois nas cruzadas Ele conseguiu orar Por três ou quatro pessoas Que morreram E Deus ressuscitou Através dele E ele disse Olha Se eu não tivesse meditado E chegado a essa compreensão E não tivesse a fé Como Deus iria me usar Para estar morto Quer dizer Há muitos cristãos Que em eu Eu não sou pastor O Senhor não diz Eis que darei poder aos pastores A todo aquele que crê Ai eu não Sou tão fraco A pessoa sempre olha Para o seu desempenho Ela não olha Que pelo sangue de Jesus Ela é digna Como diz lá A Bíblia fala isso Em Efésios 1,6 Que por causa do sacrifício De Cristo Nós somos agradáveis A Deus no amado Em Colossenses 1,12 Diz que nós somos aptos Dignos Nós somos idôneos Então a pessoa Ela olha para o seu desempenho Para o seu comportamento E diz Ai eu não mereço Não sou digno Não sou capaz Quem sou eu Como é que Deus me vê Ora Debaixo do sangue Deus nos ama Como amava Jesus Mesma coisa na terra Mesmo amor O que ele tinha por Jesus Ele tem por nós Embaixo do sangue Nós somos agradáveis É certo que o nosso desempenho Está mudando e melhorando Não para ser salvo Mas agora Para um bom testemunho Para o galardão Mas a salvação Não vem disso A salvação Vem pelo sangue de Jesus É um presente Não nos custa nada Se alguém te dá um presente E falar Depois você me dá uma carona Esse presente já está custando algo Essa troca de favores Não é presente Presente não te custará nada Então O dom da salvação Ela não te custará nada Você recebe E depois você recebe graça Para continuar crendo É só manter a comunhão com o Senhor O que diz lá em Hebreus 3 Se então somente Conservar a tua fé Até o fim É o que Deus pode fazer É manter a nossa fé E o que nós vemos aqui Amados É tremendo Diante dos desafios E das tentações Quem tem discernimento Tem um desempenho extraordinário Por quê? Porque ele vê os fatos Como Deus vê E vê prioritariamente O que o Espírito Santo faz O discernimento É a capacidade De ver Deus maior Que os seus problemas E de ver Deus aqui Agora com você E de ver Deus Se agradando com você Em Cristo E de ver o Espírito Santo Na sua vida Como maior que qualquer desafio Que você possa enfrentar Isso produz Segurança Paz Alegria Certeza É isso que acontece O Espírito tem a capacidade De revelar para você Que ele está com você E que ele é maior Que tudo que você possa enfrentar Quando você tem esse discernimento Você vai para cima Dos seus problemas Com alegria Com a certeza De que é mais que vencedor Você não vai lutar Para ver se vence Você vai Porque você é um abençoado Você é um ungido Predestinado Para vencer sempre Esta é a condição Que o Senhor quer nos conduzir De fé em fé Dos Romanos 1,17 Nós não somos fortes Em nós mesmos Romanos 7,18 Diz Porque eu sei que em mim Na minha carne Não habita bem algum Então Deus não nos faz fortes Deus não nos faz fortes Ele é a nossa força O que nós vemos é Não somos fortes em nós mesmos A dependência da graça É passo a passo O Senhor diz lá em Provérbios 16,3 Que se nós incluímos ele Em tudo o que nós fizermos Os nossos planos serão estabelecidos É A presença dele Provérbios 16,3 Romanos 7,18 Depois você pode ver isso em casa Eu vou passar essa mensagem Vem e-mail para você Você vai poder Ouvir mais uma vez Essa palavra Então diz Segundo a Coríntios 3,5 Que a nossa suficiência Vem de Deus Não de nós mesmos A nossa suficiência A nossa eficácia O que é a nossa suficiência Amados Olhem que versículo tremendo Segundo a Coríntios 3,5 Que a nossa capacidade A nossa suficiência A nossa eficácia Sabe o que ele está dizendo? A nossa capacidade A nossa eficácia A nossa suficiência Ele está dizendo A nossa condição de prevalecer Sabe o que é a fé? É a certeza de que você pode prevalecer Porque Deus está com você Agora É mais do que Uma informação Disso É uma revelação E uma percepção Porque uma coisa Eu dizer para você Deus está com você Outra coisa É Deus revelar Ser No seu espírito E você perceber No seu espírito Que Deus está com você O que Deus quer fazer É levar Você A ganhar a revelação Porque a revelação Produzirá Ousadia Em Daniel 11,32 Que aqueles que andam com Deus Chegarão a ousadia E realizarão Prodígios para Deus Daniel 11,32 O que nós vemos Quando Paulo escreve Lá em 1 Coríntios, capítulo 2 Ele diz Olha, não estou aqui Passando informações Para você A respeito E ideias E Em 1 Coríntios 2 Do 1 ao 5 Ele diz Olha, não quero que vocês Se apoiem em mim No que eu acho No que eu penso Mas eu vou até vocês Em demonstração De espírito Isto é a ousadia A ousadia É a certeza De que o evangelho Vai funcionar Na sua vida Porque justamente Para isso O espírito Vai habitar em você Olha, o espírito Vai habitar em você Para produzir obras Que tragam glória Para o Senhor Quando o Senhor Diz lá em 1 Pedro Capítulo 2 Que ele nos chamou Para nós manifestarmos As grandezas de Deus Lá em 1 Pedro 2,9 E que Deus nos chamou Para manifestar As grandezas de Deus É justamente Para isso Que o espírito Vai habitar em nós Para nos dar Essa condição De glorificar De santificar O nome do Senhor Com a ousadia Quando uma pessoa Tem discernimento Ela sabe Que está em vantagem E essa vantagem Produzirá a ousadia Na oração Não será uma oração Do culpado Do pecador Do indigno Do fraco Daquele que vai tentar Mas daquele que sabe Que foi ungido Comissionado Está falando Em nome do Senhor Porque o Senhor O chamou Ele não entrou de furão De intrometido Foi Deus que chamou Que o ungiu E que diz Vá lá e fala em meu nome Ora Se alguém vier aqui Falar em nome da Dilma É como se a própria Dilma Estivesse falando Se eu fui ungido Para falar em nome do rei Quando eu falar Naquela hora Não será eu Mas será o próprio rei Falando E a voz do rei Tem a autoridade A voz do rei É obedecida Pelos demônios Em enfermidade Portanto Quando o espírito Testifica o nosso espírito Que nós somos A voz do rei A nossa oração Já não é uma oração Tímida Mas ousada Eles disseram Jesus é diferente Ele não é como os fariseus Mas ele fala Como quem tem autoridade Então O discernimento Nos levará A falar com autoridade Por que? Só a revelação Nos dará essa segurança A revelação Ela produz a segurança Porque eu percebo Que o desempenho De Deus está em mim E eu percebo Que esse desempenho Do Senhor Está intensamente Desejoso Em se manifestar E que eu não estou Forçando Deus Nem tentando a Deus Mas foi ele Que diz Põe a mão sobre os enfermos Eles serão curados É É uma revelação Não é o que eu posso dizer Como funciona E dizer Ah Eu posso Pregar aqui Estimular Incentivar Mas na verdade A revelação Ela é pessoal Não é? Então Deus diz lá Em Efésios 4 17 e 18 Não ande mais Como gentios Na vaidade Dos seus pensamentos Mas Porque eles estão Entenebrecidos No entendimento Separados da vida De Deus Pela ignorância Que há neles Pela dureza Do seu coração Então não ande mais Na mente de Adão Mas entre Nos pensamentos De Deus Entre na dimensão Da revelação Esse chamado Lá dizem em provébios Se você buscar a sabedoria Como a prata Se você clamar Se você gemer Então te será revelado Então buscar-me eis E me achareis Quando buscar de todo O vosso coração É um texto Que eu não tinha pensado Mas agora me veio à mente Se você puder abrir aí O Isaías 55 É Isaías 55 A partir do versículo 6 Eu vou ler Um texto aqui Então a palavra Gera a habilidade De agir Como se Deus Estivesse agindo Em você Através de você A obra de Cristo Não é uma obra Que eu faço para ele Me esforçando Para fazer o melhor A obra de Cristo É aquilo que ele faz Em mim E através de mim É o desempenho dele A sabedoria dele O que eu tenho disponível Agora para ir à batalha Eu tenho a presença dele A sabedoria dele Os recursos dele Portanto não conta mais O que eu sou Mas o que ele é em mim Tanto que A Bíblia diz Em Colossenses 27 Que este é o mistério Da glória Que é Cristo em nós Cristo em nós Essa percepção Do Espírito Que está em nós E Do potencial Que ele é Liberará Pessoas motivadas Para realizar As mesmas obras Então a palavra Gera a habilidade De agir Como se Deus Estivesse com você Se agradando de você E confirmando Tudo o que você fizer Para a glória dele Já pensou Chegar nesse nível Queridos Palavra É Espírito E gera o que? Visões E sonhos espirituais Se a Bíblia diz Que em João 6, 63 Que a palavra de Deus É Espírito Essa palavra É ter o poder Te levar para a dimensão Da verdade Para a dimensão Das revelações Essa palavra Você não apenas Lê ela Ela lê você Enquanto você lê É o único livro Que lê você Quando você está lendo Ele mostra É mesmo Você abre a Bíblia E começa a perceber Coisas em você Que você não percebia Porque enquanto você lê a Bíblia A Bíblia lê você É vivo O Evangelho é vivo O Espírito Santo está presente Então A palavra Ela é espiritual E ela te faz crer Diz que a fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra A palavra Ela te faz crer Faz ver Faz entender E te motiva a fazer A palavra Ela te tira da morte E te ressuscita Ela muda o seu pensar O seu agir O seu humor O seu maneira De relacionar com as pessoas A maneira de tratar Os seus problemas Ela te Energiza de uma maneira Te vivifica de uma maneira Supercrentes ativar Aqui Isaías 55 Versículo 6 Diz assim Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Deixe o ímpio O seu caminho E o homem maligno Seus pensamentos E se converta ao Senhor Que se compadecerá dele Torne-se para o nosso Deus Porque é grandioso em perdoar Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor Porque assim como os céus São mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos Mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos Mais altos do que os vossos pensamentos Porque assim como desce a chuva E a neve dos céus E para lá não tornam Mas regam a terra E a fazem produzir O que que vem do céu Faz a terra o que? Produzir Olha o que que a palavra quer fazer Amados Descendo do céu Seu dom perfeito Tornar você uma pessoa frutífera Bem sucedida Deus quer te levantar Quer te prosperar Quer te mostrar Para as nações O que ele faz Com a pessoa que se entrega a ele Um super campeão Como diz um super vencedor Quando a palavra é dita Em Cristo nós somos mais que vencedores É super vencedores Assim será a minha palavra Que serve da minha boca Ele está dizendo Assim como a chuva desce E faz a terra produzir Assim será a palavra Então ele diz o seguinte Olha que coisa interessante Ele não está humilhando Aqui o ser humano Você não entender direito Esse texto É parecer Vocês O pensamento de vocês São pequeno O meu são os altos Vocês Estão pensando errado O meu pensamento São inacessíveis Ele não está dizendo isso Ele está dizendo Saiam da esfera Dos seus pensamentos Entram na esfera Dos meus pensamentos Porque isso te é concedido Agora Ele diz como Não é você ir lá Diante do trono de Deus Ou viajar Com um foguete Espacial Não é procurar o céu E procurar onde está O trono de Deus Para conversar com ele Ele está dizendo Se você deixar a minha palavra Descer como a chuva desce Eu te levaria Para a dimensão Dos meus pensamentos Entende Você só poderá chegar Na dimensão Da revelação Se você se humilhar E oferecer-se Como um sacrifício vivo Culto racional Se você deixar Como a terra Deixa a chuva cair Você deixar que a palavra Caia Somente no seu coração Você sairá E brotará E frutificará Então Essa é a proposta Da graça O que nós vemos É Que a palavra Gera habilidade Sobrenatural Nós estudamos aqui Na escola De Líderes Domingo Quem sabe Eu até consigo Essa aula novamente Através de uma gravação Da Gisele Se não A gente vai ficar sem Segundo a Coríntios Capítulo 10 Nós falamos sobre isso Versículo 2 ao 4 Até o 5 Veja lá Segundo a Coríntios Capítulo 10 Do 2 ao 5 O que nós vemos É que a raça humana Está dividida em dois grupos Os que tem revelações E os que não tem revelações O que tem religião Não basta Sabe Tem religião Não basta Para ser vencedido Nessa terra Frequentar a igreja Não basta É preciso ter revelação Em terra de cego Quem tem olho É rei Olha Segundo a Coríntios Capítulo 10 Versículo 2 Rogo-vos Pois que Quando estiver presente Não Me veja Obrigado A usar Com confiança Da ousadia Que espero Com alguns Que nos julgam Como se andássemos Segundo a carne Eles pensavam Que Paulo era um sabichão Ideias dele Escreveu O que ele pensava Na minha opinião Passou o que você acha Irmão Não importa o que eu acho Eu vou te mostrar o versículo Porque senão Eu vou virar um guru gospel É muito perigoso Você pegar a tua vida E colocar na mão de uma pessoa Isso é pecado Gente Compo ou não compro Pastor Mudo ou não mudo Pastor Caso ou não caso Isso é pecado O senhor não quer Que você seja guiado Por fora Por mais espiritual Que seja uma pessoa Deus não quer isto Deus quer que você seja guiado No homem interior No espírito O profeta Ele vai apenas Profetizar Para testificar Aquilo que Deus já falou Com você aí dentro Então a profecia Ela não guia ninguém Tem um monte de gente Que é guiado Por profeta Isso é pecado Irmãos O profeta Não guia você Se eu disser uma coisa nova Para você Que Deus nunca falou Com você ainda Não me siga Porque eu sou um falso profeta Porque Deus não usa Profeta Para guiar você Ele usa o profeta Para confirmar O que ele já falou E você Essa é a coisa Na minha cabeça Porque como o espírito Do homem é a lâmpada Do senhor Você começa a orar Orar, orar E pedir uma solução Quando ela vem Parece a coisa da tua cabeça Mas é claro Que é Deus Entende? Porque Deus não dá Pedra para quem pede pão A questão toda é Que eles achavam Que Paulo era Uma pessoa Que dava a opinião dele O que ele achava O que ele pensava O que ele imaginava E muitas pessoas Gostam disso Amados De terceirizar Senhor Se tu pode fazer uma coisa Para o meu filho Se eu posso Você crê que eu posso? É, não vem não Então as pessoas Elas gostam De alguém que pega O teu envelope Sobe no monte lá E resolve todos os seus problemas O povo gosta disso Mas Deus não gosta disso Ele quer ter uma comunhão Pessoal com você Isso é insubstituível Todos os dons Do corpo De Cristo Da igreja É para incentivar Ter uma comunhão Com o senhor Porque se Substituir Cristo Aí já é anticristo Se o pastor Substituir Cristo Aí a matriz Já é anticristo Porque o verdeiro Pregador O verdeiro profeta Te levará A você A ter uma comunhão Pessoal com o senhor Ele não te dará o peixe Ele vai te ensinar A pescar O que nós vemos Então Que muita gente acha Muita gente acha Olha o pastor lá Está falando O que ele pensa O que ele acha Olha o pastor falando lá A opinião dele Sai dessa igreja O dia que você pensar Que o homem Está falando na carne O que ele acha O que ele pensa Ora Entre o que o homem acha E o que eu acho Eu vou ficar com o que eu acho Ué Isso é achismo Entre o que eu acho E o irmão acha Eu vou ficar com o que eu acho Não o senhor não quer Que você viva Na esfera do eu acho Ele acha Nós achamos Vós achais Tu achas Eu acho Ele acha Vós achais O que é isso Ele quer que você entre Na dimensão Da revelação E Paulo estava dizendo isso Nós não usamos Armas humanas Eu não estou aqui Dizendo O que eu entendo Ou penso Mas Armas espirituais Eu estou dando para vocês Armas que destroem Fortaleza Raciocínios Sabe por que Amado Quando eu digo O que eu acho Isso é muito frágil Mas quando eu digo Assine-lhes o Senhor Assim Quando eu Estou sendo usado Pelo Espírito Santo O Espírito É como um martelo Que esmiújo da rocha Ele arrebenta As concepções Ideias Ponto de vista Convicções erradas Tudo isso Que os Lixo emocional Traumas Ponto de vista Medo Ansiedade A palavra de Deus Dita no Espírito Ela tem o poder De quebrar convicções Aqui o que você está dizendo Aqui Destruição De conselhos Imaginações Conceitos Conselhos Vozes É A pessoa está sobre vozes Você não consegue Você é burro Você é feio A palavra de Deus Ela tem o poder De quebrar Essas vozes Essas informações Esse ponto de vista Esse lixo Tudo que o diabo colocou Essas fortalezas Desde Adão Onde a pessoa está limitada Ao que? Ao medo Preocupação Ansiedade Com o dia de amanhã Isso é um vício Esfera Do ser humano Converse com a pessoa Que não tem revelação Dentro ou fora da igreja Ansiedade Preocupação Medo Mágoa Fraqueza Entende? Isso é a escravidão Da serpente A palavra de Deus Sai dos seus pensamentos E vem para mim Eu sou mais alto Que os teus Tira você Da esfera Da serpente E coloca você Na esfera de Rei Espera aí Você pensa que manda Mas quem manda sou eu Porque Deus me autorizou Me ungiu e me enviou Até aqui você mandava Mas agora que eu tenho Revelação Eu sei Quem está no controle Da situação E no domínio Sou eu Acabou para você Você não tem problema Comigo Você não tem problema Com Deus Que me enviou Portanto O câncer Não tem problema Com o Geraldo Quando eu disse Em nome de Jesus Agora o câncer Perdeu 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 Porque ele não pode vencer O mais forte Sempre vencerá O mais fraco O valente Tem tudo bem guardado Mas quando vem Alguém mais valente Entende? É quando você Diz em nome de Jesus Ali o câncer Não tem mais um problema Com você Ele tem um problema Com estar consumado Na cruz do covário Isto é Se o pregador Está orando Com revelação Senão Ele vai fazer Uma tentativa De dizer um mantra Em nome de Jesus Que Paulo prega Não vai funcionar É tudo igualzinho Pega e coloca gravata Igualzinho Pregador na televisão E fala igualzinho Só que não vai funcionar Porque ele está vendo Algo enquanto ele fala Moisés estava vendo algo Enquanto ele fazia os sinais E quando os magos Não estavam fazendo igual Não conseguiu Porque revelação É o respaldo Da tua oração Quando você tem revelação Você sabe Que Deus vai confirmar Mas se você não tem revelação Você vai tentar fazer Para Deus Você vai Vamos arriscar Uma fezinha Afinal do ano Aí o pessoal faz fezinha Para ver se fica rico Então o pessoal faz fezinha Mas o que nós vemos é Que a revelação É o respaldo Do discernimento Uma pessoa Que não tem revelação Ela não tem discernimento Ela vai discernir como? Com medo Como é que ela vai discernir Um ataque de uma pessoa? Ela me paga E a pessoa que tem o Espírito Santo Eu vou orar por ela Porque eu luto Não é contra a carne e sangue A graça a Deus Que eu a perdoe Eu vou jejuar E orar por ela Esse demônio vai sair dela Ela vai ser salva A pessoa que tem O discernimento Ela tem a lucidez O Senhor reina Na mente dela A verdade reina Quantas pessoas estão na igreja Mas o que reina O que pulula Pulula No coração dela São demônios de estimação Ela não recebeu a revelação Ela está ali na igreja Mas sabe o que reina no coração dela? Amargo Amargura Preocupação Ela está tudo cheio de ter De aranha Tudo mofado ali Mas quando a revelação Vem A pessoa pensa diferente Ela começa a ver Com lucidez Olha o que diz aqui Em Gênesis 6, 5 Acho que não temos mais tempo Não sei o que terminar Mas a gente continua isso Conclui isso, né? Na quinta-feira Então o Senhor conservará em paz Aquele cuja mente está onde, amados? Isaías 26, 3 No Senhor Nós falamos aqui Na escola de líderes Espero que eu consiga resgatar essa aula Que o Senhor nos deu o direito De resgatar Ele nos deu o direito De sair dos pensamentos do diabo E entrar nos pensamentos de Deus Isso é um direito Isso é um direito que nós temos Você não precisa ficar escravo Da preocupação Você tem o direito De vencer essa preocupação E entrar na esfera da fé Essa é a morte de Jesus É o benefício que nos traz Isso é o direito que nós temos De ter o controle Não dos pensamentos que vêm Mas da maneira como nós lidamos com ele Então é muito importante isso Eu quero só ler dois versículos Para nós concluirmos Que não temos mais tempo Mas o Espírito continuará falando Transformação Através da revelação Te levará ao que? Ao discernimento E o discernimento É a lucidez De ver que aquilo está consumado Que aquilo que parece tão agressivo Tão poderoso Tão maior que você Aquilo ali está embaixo dos seus pés Está sob o seu domínio É só perseverar Que aquilo ali não tem resistência É incircunciso Deus não está com a tua doença Deus não está com você Deus não está com aquele problema financeiro Deus não está com você Deus não está com aquela tentação Deus não está com você Deus não está com aquele demônio Que está cegando a tua família Deus está com você Para abrir os olhos deles Maior é a influência sua Para abrir os olhos de sua família Do que a influência do Satanás do vício Ó, o diabo do vício pegou ele Ó, está caindo bêbado lá Ó, o diabo do cigarro pegou ele Maior é a influência Você pisa naquela casa A influência Mas essa influência Se você tiver revelação Ela será eficaz Sabe por quê? Porque uma coisa é o Espírito que está em você Outra é você perceber isso E manifestar isso Agir como quem tem essa influência Falar e liberar essa influência Porque ninguém vai liberar essa influência Se não perceber essa influência Então, o que é esta ousadia Que vem pelo discernimento? Eu piso aqui E a influência de Satanás Não tem a menor chance Porque é maior aquele que está em mim Do que é aquele que está no mundo Em Gênesis 6 Diz assim 5 E viu o Senhor Que a maldade do homem Se multiplicara sobre a terra E que toda a imaginação Dos pensamentos De seu coração Era má Continuamente O que é que Adão fez Quando se entregou A serpente Entrou na esfera do quê? As imaginações Eram continuamente má Gênesis 5 Qual o efeito da queda? A imaginação do homem Era continuamente má O que é imaginação? Imaginação é meditação O que ele pensava? Vou fazer o mal Vou pensar o mal Ah, isso vai dar errado É assim que o ser humano Peste a queda Vou fazer o mal Vou conseguir o mal Vou mentir Essa era a meditação, Rosana Depois da queda Sabe o que o Senhor diz no Salmão? Se você meditar nessa palavra Tudo o que você fizer Para superar Sabe como é que é a meditação De Saúl? Ah, eu não consigo Ele vai matar Ele é gigante Ele tem três metros Sabe qual é a meditação de Davi? Deus está comigo Deus me deu experiência Eu vou Em nome do Senhor Porque ele não tem aliança Eu vou derrubar Veja a meditação De uma pessoa que anda com Deus Eu vou abrir essa empresa Ah, mas todo mundo Está fechando O meu vai prosperar Porque Deus tem que estar comigo Mil caram, meu lado Dez mil não cairão Ele tem argumento A fé dele é robustecida É uma fé robustecida Porque ela é cheia de argumentação Ela está firmada Não está escrita Ela tem muitas informações É uma fé esclarecida Ah, mas aqui ninguém prosperou Não planta não Olha Isaac É um ano de crise Eu vou plantar E vou ter cem vezes mais Porque a benção do Senhor Está sobre mim Deus falou com o Abraão Que tudo o que eu fiz Será bem sucedido E naquele ano Todo mundo teve crise E Isaac plantou Naquele ano de crise E colheu cem vezes mais Como é que pode? Porque Isaac pensava diferente E quando você pensa diferente Você tem uma mente De prosperidade Eu sei que o Deus A prosperidade está comigo Eu sei que tudo o que eu fizer Serei bem sucedido Eu sei que eu vou pôr a mão Ah, mas 15 passou Pós a mão Não quero julgar os 15 Mas eu sei que Deus Está com a minha mão É diferente A meditação de quem anda com Deus A meditação desde a terra Da queda Era continuamente má E hoje os seres humanos Dentro e fora da igreja A meditação dele é Eu não consigo Estou fraco Ai, está difícil Ai, meu Deus Ai, que crise Ai, que desemprego Ai, eu sou feio Ai, meu Deus Deus está com raiva de mim Ai, eu vou jogar um raio Será que você é salvo? Essa é a meditação da pessoa Inquieta E uma pessoa cheia do Espírito Santo A meditação da meditação dela A meditação guiada pelo Espírito Santo Ser bem sucedida Porque o Senhor disse Certamente fortalecerei para o bem Jeremias 15, 11 Último versículo que eu quero passar Para os irmãos Números Então aqui tem dois tipos de pessoas Na terra, amados Nós somos um desses dois grupos aqui Números 13 Números 13 28 Números 13 e 28 Gênesis Levíticos Gênesis Levíticos Números deuteronômio É o Pentateuco, né? Estou lá Vamos lá, então Números 13 e 28 O povo, porém Esse porém É um contraste com a verdade Esse porém Que habita Nessa terra é poderoso Quem disse Olha que uma pessoa Emacumbada Isso é o crente emacumbado O crente emacumbado Ele dá poder para o Satanás Porque medo é fé no diabo O povo, porém Que habita nessa terra É poderoso As cidades fortificadas Muito grandes E também ali vimos Os filhos de Anak Esse era um relatório De tudo que Dificuldade Tudo como Era difícil Os amaliquitas Habitam na terra do sul Os eteus Os ebuseus Amorreus Habitam na montanha Os cananeus Habitam junto ao mar Da mar de Jordão Então Caleb fez calar o povo Amor, até aqui Para Assim que o Espírito Santo fala Pare de falar bobagem Pare de pensar bobagem Certamente Olha a palavra Certamente Subiremos E possuiremos E contraste Amor Que diferença Seguramente Prevaleceremos Contra elas Está vendo? Está vendo? Há uma diferença Entre aquele que serve E aquele que não serve Porém Os homens Que com eles Subiram Disseram Não podemos O 30 diz Certamente Nós podemos O 31 diz Nós não podemos Aqui está dois grupos De pessoas Os filhos de Belial E os filhos de Deus Nós somos salvos Pela graça Através da fé Aqui está a fé E a incredulidade Lá pelo lado E a fé é o seguinte Dois De dois milhões No meio de dois milhões Tinha dois Que conseguiram crer No tempo da destruição Do mundo inteiro Só sete Sempre foi um remanescente A igreja diz Está cheia Mas porventura Quando o filho do homem Achará a fé na terra A fé é que nem uma plantinha Você vai regando Ela não murcha Você não pode extinguir o espírito Não pode apagar o espírito A tua fé é assim Amados Você vem para o culto Deus repõe a tua fé Ele anima você Injeta a fé Mas as lutas do mundo Elas sumam a tua fé Elas gastam a tua fé Você tem que repor a tua fé Entende? Então isso que você está fazendo hoje É um investimento alto Em você mesmo O maior bem que você pode fazer A sua alma É alimentar a sua fé São tempos que você não perde Marta Se você parar Se você ficar agitada Marta São tempos que você não perde Sentar com Maria aqui E repor a sua fé Recriar a sua alma Recriar No sentido de recriação Mas também de recriação Porém os homens Subiram e disseram Não podemos subir Contra aquele povo Porque é mais forte do que nós Infamaram aquela terra Que antes tinha espiado Até pelo qual passamos Espiar a terra Que consome Os seus moradores E todo o povo Que vimos nela São homens de grande estatura Também vimos gigantes Filhos de Aná Aqueles cedentes gigantes E éramos aos nossos olhos Como gafanhotos Deus os via como príncipes E eles se viam como gafanhotos É assim que o diabo Quer que você se veja Fraco Incapaz Impotente Sem condição Você viu alguém Já morreu dessa doença Sai morrer também Ué Mas ele não tem Deus Eu tenho Deus Ele não tem fé Eu tenho fé O meu corpo é coberto Com o sangue de Jesus Sinto muito se ele morreu Eu não vou morrer Só porque ele morreu Ele morreu Que pena que morreu Mas eu vou viver Vou até o 120 com saúde Ah Ué Parece que Jesus Cristo morreu Para me dar saúde Eu tomo posse Se ele não tomou posse O que eu posso fazer Eu tomo posse Entendendo Que Deus tem misericórdia De nós Amém Que não ficamos no grupo Da multidão Mas da minoria Porque a multidão Pensa como a multidão Pensa Mas a minoria Tem revelação E eu quero que você Seja esse tipo de pessoa E você sabe Quem tem revelação Será perseguido Porque pensa diferente Quem tem revelação Será visto como alienígena E na verdade Nós somos Porque nós não somos Este mundo Nós somos de outro mundo Em nome de Jesus E nós somos de outro mundo E nós somos de outro mundo